Olá amigos do canal, espero que todos estejam bem Olha quem está dali me olhando, com o olho de tandera, né pi? Dá um salve aí Então galera, vou fazer um vídeo diferente hoje aqui Na verdade quem me inspirou para fazer esse vídeo aqui foi o meu amigo Jordan Canduch Vou deixar o link do canal dele aí em cima Que é o dedinho, aqui em cima E eu estava comentando com ele que eu estou andando pouco com esse carro E por causa do coronavírus e o 1008 ele deu uma caída na carga da bateria Deixa eu mostrar o carro para vocês, né? Tadinho, bicho limpinho E o que eu vou fazer galera? Eu vou ligar um relê Aí o bichinho, todo impecável Eu vou ligar um relê no módulo Que o meu amigo KDX me deu a ideia E a gente acha que não tem nenhum vídeo no YouTube ensinando isso aí Que é uma ligação De um relê de 4 pinos no módulo, né? Vai ser uma ligação simples, tá? Qual que é o critério que a gente vai usar aqui, ó? Aqui ó, o chicote Eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou usar o positivo, o negativo O positivo O positivo da bateria, né? Negativo E o remoto que liga o módulo Tá? Como é que vai ser isso aí? Tá? Eu vou ligar num relê de 4 pinos Aí eu mostro para vocês a ligação Então toda vez que eu ligar o rádio lá Que tá até 100 Na hora que eu ligar o rádio Ele vai entrar com uns 12 volts aqui no módulo E vai me ligar o módulo Tanto o módulo como o remoto do módulo, né? E quando eu desligar o som e não quiser usar Quando eu desligar o som e parar o remoto Ele já vai Vai desativar o relê que vai desligar tudo, né? Vai deixar o relê uma perna do relê aberta, né? Ligou o módulo Desligou o módulo Não tem mais corrente Beleza? Então aqui Vou mostrar para vocês aqui o que eu vou usar Então, ó O que eu vou usar aqui Relê de 4 pinos Autolatina Deixa eu ver se foca bem aqui, ó Toda autolatina Sou chato Vou usar um relê autolatina Vou ligar aqui Tá? Vou ligar aqui em alguma parte aqui no carro Presa aqui, por exemplo, ó O parafuso do módulo Tá? Vou fazer um chicote Tá? Vou ver se vai precisar Fita isolante Que é a termo retrato que tá difícil de achar E o alicate Tá? Aí eu já mostro para vocês A hora que tiver já no cuspio cortado Tudo aí Como é que vai fazer a ligação Ok? Vamos lá Ó, galera Desfiz aqui, ó Então aqui a gente tem 30 da bateria O remoto do som Que seria Vamos dizer, numa instalação De um farol de milha Teria o 15, né? Pós-chave Aqui a gente tem um aterramento Que eu vou puxar aqui E aqui a gente tem o que retorna para o módulo Tá? O dispositivo aqui do módulo Tá? O Bateria E o remoto Tá? Aqui, ó Eu já mostrei O relézinho Quatro pinos O adaptador E se caso precisar Aqui vai ter a fiação Tudo aqui que eu vou fazer Adicionar mais Acho que não Eu já vou ligar tudo direto no Aqui no relé Aí eu já mostro para vocês Ligado aqui E já falando Se deu certo ou não Ok? Amigos, ó Já instalei aqui o relé Tá? Aí Coloquei ele aqui mesmo Aí eu vou fazer o chicote Ele vai ficar ali Tá? Sou bem capaz de colocar o O corrugado aí também Para ficar mais bonitinho Tá bom? Aí, ó Tudo ligado Minha filha Madu Tá ali dentro E Maduzinha Seguinte Ela vai Ela que vai comandar o som Aí pra gente Então eu vou mostrar aqui Pra vocês, ó Madu Pode ligar o som Ó Vai acender o módulo Acende uma luz azul Aqui no módulo Tá lendo USB aí, ó Aí aqui, ó Deixa eu arrancar aqui, ó Para na hora o som, ó Ó lá Cortou o som, ó Desligou, ó Ó lá Desligou Tudo direitinho Agora eu vou pôr o relê Aqui, ó Lá Relê aqui no lugar Isso aí, amigos Aparentemente Deu tudo certo Tá Como é que ficou aqui, então É Pode desligar, Madu Porque senão o YouTube Me cobre isso aí Obrigado É Como é que ficou aqui A instalação, então Eu vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês de novo Ó O 30 É o positivo da bateria Que vem lá da bateria lá Tá 85 É o terra Tá É o terra que tá aqui na Ali no No parafuso do banco Tá 86 O 86 Ele é o remoto O vermelhinho ali Que vem lá do rádio Tá Que vem em 12 volts Tá E o 87 É o que manda a saída pro módulo Então o que acontece O A saída 87 Ela tá ligada Os dois tão ligados juntos Tá Aqui no 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 conector aqui do Do relé Então o que que acontece O 87 Ele manda 12 volts Tanto pra bateria do módulo E tanto pro remoto O rádio desligou Ele corta o Ele corta tanto O 30 da bateria aqui Como o remoto Então Não tem como descarregar a bateria do carro Porque Tá desligado Tá bom galera Vou aqui Vou fazer aqui um Uma arrumança aqui Vou dar uma arrumadinha aqui E mostrar pra vocês Tudo arrumado aqui Pra gente finalizar o vídeo Aí amigos Ó Aqui já instalado Parte elétrica moralizada Tá Eu coloquei os conduítes aqui Pra não Ficar aqueles fios aparentes Né Ficar protegido Esse fio aqui ó É É da caixa Tá E aqui ó O relé escondidinho Quer ver? Vamos ver se dá pra ouvir o barulho Liga o som aí Madu Viu ó Aí agora que ligou a luz do módulo Né ó Italiano lá Aí ó Som limpinho Gostei bastante Ficou bem bacana Agora vamos ligar a caixa aqui Peraí que eu vou pegar a caixa Aqui com a caixa ligada Olha lá o grave Funcionamento um pouquinho Madu Só pra ouvir o grave Olha lá Tá bom Pode ligar Acho que deu pra perceber ó Tudo instaladinho Agora eu vou montar aqui a traseira do carro Tá bom Tirei a Que barato os bichinhos do calor ó Da lâmpada Tá bom galera Tudo instalado aí Tá Era um vídeo rapidinho Só pra mostrar Eu não vi nenhum vídeo no Youtube Mostrando Como Ligar né O relé no módulo Tá Primeiramente queria agradecer O meu amigo Jordan Canducho Mais uma vez Ele que me deu essa Ele que me deu essa ideia A gente conversando Porque o carro não Não tá rodando né Por causa desse coronavírus Tá parado E Ele falou Pô Por que você não liga um relé né Aí a gente conversando Ele me explicou E eu Hoje pus em prática Então Tá funcionando Tá bom galera Vamos lá Deixa eu aparecer aqui Ô galera Beleza É isso aí Deixa eu ver se eu tô aparecendo legal Agora sim Tá bom Queria agradecer a todos aí Obrigado por assistir nossos vídeos Tá Aos poucos a gente vai soltando mais vídeos do golzinho Tá Das manutenções Tem mais umas coisas aí Que eu tô fazendo nele aí Que vocês vão descobrir Tá Tem também aí a A saga do Fiesta A parte elétrica que eu tô fazendo Que eu vou soltar pra vocês em partes Tá Pra não ficar um vídeo tão longo E é isso Tá bom galera Obrigado por assistir nossos vídeos Olha ali A dona encrenca Pipoca Dá um salve aqui pra todos O que que você quer Pi Olha lá Quer ir pra rua Olha lá Mostra o olhinho de Tandera pra nós Pi Olha pro pai aqui Não não Olha aqui pra mim então Vamos ver o olhinho de Tandera É isso aí galera Muito obrigado por assistir nossos vídeos E até o próximo E assim